oi gente eu estou aqui o jogo do vídeo do rato então já deixa o seu like e se inscreve no canal e aperta o link das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos então a gente vai começar o vídeo escreve no comentário que dá pra se inscrever no comentário só que quando eu estou de cara não dá pra se inscrever tá bom e você sabe se vocês são minhas de verdade você comenta aí e deixa eu gostar aí tá bom pessoal ó então bora começar com a história do gigantão pelo caminho que ele é gromba não é engraçado pessoal engraçado é engraçado demais gente não consigo nem gente eu tô no mecânico na minha casa ó não dá isso que é ruim gente ó é doidice ó eu tô fritando um alho É ruim ai 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 calma é ruim né parece que é uma coisa mas é ruim gente vou dar um trollagem ne.. não é isso ele vai morrer gente olha vamos dar muita comida a ele que ele vai ele não vai gostar ai tô com boca aberta bem feito né que gostosa oh gente ele espirrou ele espirrou ah eu saí vai pra ela agora é gente ele é muito doido uuuu ai meu olho meu olho doeu demais e ai que goste goste né ele será que ele não gosta de macarane caroni Vamos dar uma fricadinha Vê aqui, ó Vê aqui, ó Gente, eu vou dar uma trollagem, uma trollagem dizendo que esse é vi magre, e não é, ele vai ficar mal. Esse pescoço é muito grande, ele não pode fazer o pescoço não. Depois bora botar uma água, pessoal ele tem que tomar muita água também, gente falando em água já tô com sede. Muita água né, parabéns, gostei de água, parabéns. Ó gente, agora eu vou fazer como um tronco, eu não vou ficar com ele, esqueci, esqueci que fazer suco. Ai gente, tô cansada. Aqui tem que ficar cheio, tá pessoal. Ele não gosta de água, ele não fala nada como é água. Gente, vamos começando a dar água, ela né. A sede tá com sede. Essa água canta, parece que tá com sede. Nunca, coisa nova. Não, não, não é água, não dá. Não? Vamos começar a dar uma coisa boa pra você. Não, a peira você adora, né. Ah! 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 Não dá muita comida. Comida, 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 comida. Bem que ela gosta, né. Também tô com... Eu não tô com fome, tô com... Gente, eu vou dar uma passada e já eu volto com vocês. Ô gente, voltei nesse vídeo, tá? É porque eu tava enrolada, esperando minha mãe. Muitos trabalhos esperando minha mãe. Ela não fazia nada aí quando eu... E ela chegou com água, né. Tava com sede. Oi gente, vocês não esperavam a sede como eu tava. Ela tá com muito bom também, né. Mas não tá com sede. Vocês tá com fome? Eu falei tudo errado. Ó, calma. Então, tô bom. Ei! Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?